Notícia importante para quem está pesquisando uma picape média ou considera a compra de uma Toyota Hilux. A marca japonesa apresentou nesta sexta-feira a linha 2023 da Hilux GR Sport, que é o catálogo topo de linha da picape média, com uma certa orientação esportiva, a gente pode dizer assim, já que ela conta ali no desenvolvimento com a participação da equipe Toyota Gazoo Racing. Bom, a Toyota promoveu algumas melhorias interessantes para o catálogo mais caro da picape média, com uma revisão no conjunto de suspensão e até na própria estrutura da picape. Com isso, a Hilux GR Sport entrega agora, a partir do ano modelo 2023, um ganho tanto na bitola dianteira quanto na bitola traseira para melhorar ali o comportamento dinâmico da picape. E para realçar esse atributo também, a Toyota passou a aplicar ali novos amortecedores do tipo monotubo na picape. O sistema de freios também foi revisto e agora contempla o uso de freio a disco também para as rodas traseiras. Vale destacar que o motor 2.8 turbodiesel, ele tem números de potência e torque um pouco superiores em relação aos demais catálogos da picape média, no caso da Hilux GR Sport, entregando até 224 cv e 55 kgfm de torque, atuando aí sempre em combinação com a transmissão automática de seis marchas. Entre as melhorias ali, além da parte mecânica, a Hilux GR Sport 2023 passa a contar também com uma nova central multimídia com tela de 9 polegadas e suporte aos sistemas Apple CarPlay, Android Auto sem fio e também ao sistema de câmeras 360 graus. Vale destacar que a Hilux GR Sport conta com sete airbags e traz também de série o sistema Toyota Safety Sense de assistência à condução. Esse pacote, no caso da Hilux GR Sport, ele contempla o alerta de colisão com frenagem autônoma, o aviso de saída involuntária da faixa de rodagem e também o piloto automático adaptativo. Fora isso, a gente encontra na Hilux GR Sport itens como os controles de tração e estabilidade, o bloqueio do diferencial traseiro, entre outros itens. A Hilux GR Sport chegará ao mercado brasileiro na primeira quinzena de abril e terá preço sugerido de R$ 367.390. Então aí é uma opção interessante para quem deseja uma picape média mais equipada e também com uma proposta diferenciada dentro da classe. Então esse recado gostaria de trazer hoje aqui para vocês. A gente se vê em breve e até mais!